Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal E como vocês já viram aí no título, hoje vai ser eu organizando a compra do mês, gente Hoje tem muita coisa pra guardar, juro Não sei nem pra onde começar, não coube nem tudo na mesa Pra gente poder fazer uma foto legal, não coube, gente Mas enfim, graças a Deus, né, que nunca nos falte E é isso, agora eu vou começar a organizar Mas antes de tudo, já deixa o like de vocês, porque me ajuda muito vocês deixando um like Quando estiver assistindo os vídeos, não esquece de me marcar lá no Insta Que eu reposto quem me marcar, vou deixar meu Insta aqui Quem não é inscrito também, já aproveita, já se inscreve aí Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aqui nesse canal E bora comigo começar a organizar, porque eu não sei nem por onde eu vou começar Tem muita coisa... Mentira, eu sei sim, eu vou começar pelas coisas de geladeira Porque tá muito calor, senão as coisas vai virar água Se já não virou, né, então bora Pra vocês terem uma noção Tem coisa aqui Ai, tem coisa aqui nessa sacola Tem coisa aqui nessa sacola Tem coisa aqui Tem nessa sacola também Tem nessa caixa Tem nessas duas caixas aqui também Tem coisa aqui E olha só a mesa Olha a zona ainda que tá aqui na mesa Olha o tanto de coisa que tem na mesa, gente Então, acho que eu vou começar pelas coisas de geladeira Manteiga, essas coisas E aí depois a gente vem com a de armário Bom, agora eu já vou colocar as coisas de geladeira aqui Que é melhor, porque tá muito quente E as caixas estão tudo quente E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Bom, meus amores Bom, meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aqui ficou as coisas de chão, de privada, limpa-fogão, essas coisas. Aí aqui é saco de lixo, pregador, as coisinhas. Ali tá o detergente e o amaciante. Aí aqui tem alguns sapatos, esponja, algumas coisas. E sabão aqui. E a candida ficou aqui, porque não coube aqui dentro. Então, esse armarinho ficou assim. Bom, meus amores, agora eu vou começar a organizar aqui a parte das comidas. Então, vou colocar tudo aqui também. Música... 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 Agora o Daniel já pegou um potinho e já vai me ajudando, abrindo os temperos e deixando tudo certinho dentro do pote pra me engordar no armário e já ficar bem mais prático na hora de utilizar. Música... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora eu já estava guardando as coisas no banheiro e achei um tang perdido, nem é tang na verdade né, era um suco midi perdido no meio das coisas do banheiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Colchão duro eu vou fazer o que? Bife, eu vou cortar assim ó, eu vou fazer bife pra gente comer ao longo da semana e do mês, tá? É claro que não vai durar um mês, mas dá pra durar duas semanas aí ó. Paleta, eu vou cortar tudo em cubinhos pra fazer carne de panela Beleza? Vamos começar pela paleta então Que é mais fácil cortar em cubinhos Se inscreva no canal 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 Galera, estou aqui com o nosso colchão mole Ou é duro, não sei Vamos fazer o que? Bife, tá bom? Vou cortar tudo assim, ó Vou fazer bifinho e também colocar na tupperware, tá bom? E aí 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 Amém. O que tinha lá, eu vejo a hora de comer ela com bisnaguinha, porque é muito bom. Então, ficou assim aqui no armário de comidas. E aqui no banheiro eu coloquei aqui algumas coisas, ó, o cotonete, as coisas ficou ali, pasta de dente ficou ali, coloquei sabonete aqui, as escovas aqui, então ficou desse jeito assim, gente, não tem muito espaço, mas a gente dá um jeitinho e coube tudo, fio dental já deixei aqui também, então é isso, ficou assim. Bom, meus amores, então, estou vindo aqui finalizar esse vídeo com vocês, já estou mega cansada, porque a gente foi e fez crompa, crompa, tô falando, tem inglês já, a gente fez compra, eu fiquei mega cansada, gente, fiquei cansado muito, a gente ficou mais de 3 horas, né, no mercado? Foi 4 horas. Mais de 4 horas no mercado. Então, aí, chegar e organizar tudo é bem cansativo, gente, mas graças a Deus já está tudo no lugar, já coloquei as coisas no armário, coloquei as coisas do banheiro no lugar, as coisas de geladeira, as coisas da lavanderia, já está tudo nos lugares, o mozão já cortou as carnes também, já está tudo separado, já coloquei para congelar, porque é bem mais prático, gente, você quer fazer, você vai lá, descongela e faz, gente, muito prático. Já cortei a cebolinha também, já congelei, eu queria salsinha também, mas não tinha, mas graças a Deus, pelo menos tinha cebolinha, então eu já cortei, limpei ela, já coloquei para congelar. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da organização da compra. Quem gostou, deixa o like de vocês para me ajudar, porque vocês deixam um like e me ajuda muito. Quem não é inscrito, já aproveita, já se inscreve aqui nesse canal. Para vocês não perderem nada, beijão, agora eu vou descansar e até o próximo.